Abrimos uma exceção, não é Halley, né, cara? É exceção. Para a Santa Igrejinha dos Los Condes, para benzer meu carro. Agora está mediático. Esse carro merece ser benzido mesmo, cara. Esse carro pertencia a um cara que era meu amigo, chamado Fernando, ele era português. E ele era gente boníssima. Infelizmente ele faleceu em 2017. E aí eu peguei esse carro assim, num lixo, que estava há 11 anos guardado numa garagem. Parado? Parado em Ángua dos Reis. Todo estragado. Desmontei ele no chassi. Eu levei dois anos para deixar ele assim. Cada parafuso desse carro foi trocado, Flávio. Caraca! Tudo, tudo que você possa imaginar. Óbvio que as coisas básicas do carro, as rodas eram do carro, o chassi. Eu peguei tudo que tinha e melhorei. Só o motor que não. Eu trouxe tudo das coisas dos Estados Unidos, tudo da Ford Racing. Ah, você fez de novo? Eu fiz tudo, do zero. Peguei só o bloco. Aí troquei, botei tudo de alumínio. Quem fez isso foi o seu Rui da Mega Marques, Rio de Janeiro. Que na minha opinião pessoal, assim, óbvio que eu não conheço todo mundo, mas ele é o melhor mecânico que mexe com o motor, Ford. Um trabalho de muita força de vontade e paciência. Paciência, paciência. Porque esse carro é carburado. Então, velho. E aí o carburador que está ali é um 650 CFM da Holley. Mecânico. Então para você conseguir equalizar isso aí com o combustível do Brasil. É, é, é. Cara. É, o motor todo preparado para combustível de... Vamos abrir o motor, vamos ver? Vamos, porra. Vamos ver o motor, cara. Vamos ver o motor. O câmbio que está aqui é um C60, cara. Aguenta até mil cavalos de força. Olha o blocão do bicho, velho. O motor está todo... Tudo é feito. Até as polias são feitas especialmente para o carro. Olha o carburador Holley. O Comando, um 280 da Edelbrock. Olha um monte de criança aqui, olha. Olha, comando. Aqui tem pressão do óleo no motor, olha. Olha, ele tem um manômetro aqui para a gente falar. Porra, cara. Cobra. Powered by Ford, olha. Puxa. Porra, é grande mesmo, cara. É grande mesmo, cara. Tem um quilômetro de alumínio, está aqui. Isso aí, bateria. Dá para voltar do mercado tranquilão aí, cara. Dá para voltar muita coisa. Mas para quem anda de moto... Para quem anda de moto... É só soltar o... É só soltar, só soltar. Amorim, eu vou falar com toda sinceridade. Se eu tenho um carro desse igual o teu, estava na sala de casa. Aquela moto verde, esse carro assim, é coisa assim de cinema. É, de cinema. A moto, a moto da Mauri a gente não mostrou ainda, mas em breve... Ela é temperamental. É, é, é. Não se adaptou a Jundiaí. Ela não... Quando ela tiver boa, eu estou aqui na igreja. Eu já vim com ela aqui uma vez. Sabe, a Mauri morava no Rio de Janeiro. É isso aí. Mas a gente trouxe ele para a Jundiork, cara. A gente deu pra Jundiork, cara. É, agora é Jundiorkino, cara. Ó, quem não conhece Jundiaí, venha, porque é muito legal. Não só o lugar, principalmente as pessoas. Principalmente esse cara aqui, ó. Ele é nota mil. Nada. E isso que ele aparece aí no vídeo, não é papo furado, não. Ele é assim mesmo, tá? Na vida real. Nada é aparência. A pessoa não conhecia o Junão ainda, né? Mas vamos lá, ó. A gente vai ver o Junão hoje, cara. Vamos passar lá e fazer ele sair lá. Imagina, na hora que ele vê isso aqui, o bicho chora. Agora é a missão Junão. Nós vamos daqui para o Junão, se liga. Vamos lá, vamos lá. Vamos. Aí, Junão, se liga no carro, velho. Eu vou te conhecer, Junão. Eu moro aqui a duas vezes, cara. Feinho o carro, né, velho? Caraca, é aí, velho. Como é que você está, Maglada? Foi, eu acho que foi. Foi, eu acho que foi. Ó, eu já ensi o sapo desse cara para vir te conhecer. Eu acho que ele é um cara paciente. Vai, tudo bom? Prazer, Samara. Sou primo do Júlio. É, prazer. Vamos lá, vai se tratar, tudo bom? Aí eu falei assim, ó, porque o carro deu problema. Minha esposa e a Carolina. Vamos dar um rolê, né, Junão? Caraca. É só ligar aqui. Do lado direito tem um botão aqui, pro lado de lá é a buzina. Bem aqui, ó. Tá. Hã? Se liga na máquina. Olha, eu só quero dizer uma coisa para o canal do Los Condes, que é uma honra desses dois caras andando aqui no carro do Fernando, que era o meu melhor amigo. Caraca, hein, Junão? Olha a responsa, velho. Nossa, vamos andar aí, cara. Essa imagem vai ficar pra sempre na minha cabeça. Caraca, velho. Pelo amor de Deus. Partiu, Junão? Partiu. Fiquei de novo, baixou. Atenção, velho. Desculpa aí, galera, é que eu Junão sou um malvadão pra caramba mesmo. A gente anda só de maquinão, né, velho? E desfilando. E aí, meu? Pô, velho, falar real, era legal você dar um gás no MP, porque daí dá pra dar uns coletões assim, velho, né? Não tem muito coisa pra fazer lá, né? Se chamar o biju, vai, cara. Velozes e furiosos. Bora, rolezão da hora, né, Junão? Você é o lezão? Puta vida, cara. Tá louco, velho. Pô, Amor, valeu, hein, velho. Valeu, cara. Valeu, galera. Valeu, galera.